Tudo que você aprendeu, você não perde, você não esquece. Basta você ver nessas crianças que estão nascendo hoje, a facilidade que elas têm de aprender certas coisas. E hoje, veja só, nós vemos que a sociedade tem uma dificuldade imensa para poder ajudar essas crianças. Essas crianças aprendem tudo muito rápido. O mundo vai precisar atualizar a sua metodologia de ensino. O mundo vai precisar rever esse contexto que se ensina nas escolas em termos culturais. Educação em casa, cultura nas escolas. Na escola você vai aprender, você vai lembrar de muita coisa que você já trouxe. Isso é uma das razões, gente, que hoje muitas crianças, elas vão para a escola e ficam totalmente desinteressadas de certas matérias em função da metodologia que utilizam-se para poder ensinar essas crianças. É difícil ter que fazer as mesmas matérias sempre, ao mesmo que você ser colocado para poder aprender o beabá. A gente tem que passar por isso, sim. Apenas para despertar esse conhecimento que nós já trazemos, precisamos pensar nisso, inclusive na educação com os filhos em casa. Muitas crianças hoje recebem tantos diagnósticos de transtornos disso, transtornos daquilo, precisa tomar remédio para a cabeça isso e aquilo. Será que os pais, conscientes desses espíritos que estão aí reencarnando, estão conseguindo perceber que a linha de pensamento dessas crianças é muito mais rápida do que a nossa? Então, se as crianças estão diagnosticadas com TDAH, tanto déficit de atenção, como déficit de atenção? Muitos desses são focados... Einstein, se hoje fosse frequentar uma escola, ia falar que ele teria déficit de atenção. Nikola Tesla, a mesma coisa.